Para que venha olhar a entrada ali do anel viário, ou mande alguém, porque não se pode, não tem mais condições ali não. Todos os dias tem acidente, vereador Anabel. Será que vai morrer gente ali para que o diretor do DR de Pernambuco venha fazer algo? Fizeram aquela mureta ali, ninguém sabe o que é mão nem contramão. Mas tem a faca lá, vereador. Tem, tem. Agora o pessoal não aberta, é outra história. Não, veja só, senhor presidente. Em lugar nenhum do Pernambuco, que eu ando, eu sei, eu vejo. Para fazer uma obra daquela, para fazer um negócio daquele, tinha que ter o alargamento, o alargamento da via. Tinha que ter o alargamento das vias. Só que botou ali, de todo jeito, como se Surubim, a governadora olha para Surubim e de costa. Governadora, você foi eleita com voto de Pernambuco e Surubim também votou na senhora, governadora. Eu mesmo votei na senhora. Que governo é esse? Não tem quem fala que essa é a governadora, como é isso? Os deputados que levaram o voto de Surubim, que diziam ser amiga da governadora, parece que a governadora não escuta ninguém. A única pessoa que eu vejo que tem aqui em Surubim, que é secretária de política de Surubim, é a doutora Joana Leal. A gente só tem que apelar para ela, porque não tem condições, gente. Vai morrer gente ali e ninguém faz nada.